Olá, comunicado para o povo de Deus, o povo de Deus, a sua igreja, a Adventista do Sétimo Dia, uma igreja levantada por Deus para transmitir a terceira mensagem angélica, denunciar a maldade do homem do pecado, programar a mensagem da queda de Babilônia e chamar o povo de Deus a sair dela. E, portanto, esta igreja virou um objeto de ataque de Satanás. Ele enviou seus jesuítas e os jesuítas se filtraram na igreja. E, agora, os jesuítas estão dentro da igreja sendo a liderança, na liderança mundial. E, portanto, pesado, forte na balança e forte achado em falta, Deus rejeitou a liderança. Mas, portanto, não foi assim com os membros da igreja. A liderança foi rejeitada, mas os membros não foram rejeitados, porque a igreja é a igreja da profecia. E, portanto, Deus escolheu uma nova liderança, Elia Joanã e Deus Helene Souza. E a liderança rejeitada, ela foi rejeitada, porque os jesuítas disfarçados de pastores estão promovendo a falsa liberdade religiosa. O pastor Gannoniope, ele está sentado na cadeira da UNO. Tudo o que os países fazem é mediante provinda da UNO. As nações não fazem coisa se a UNO não mandar. E, portanto, o que Donald Trump fez no dia 2 de junho de 2020, adorando a imagem do Papa João Paulo II, e após a adoração à besta, ele fez o decreto da imagem da besta, liberando 50 milhões de dólares, para que promovesse a falsa liberdade religiosa, a qual é a perseguição final dos últimos dias, foi provindo da UNO, do pastor Gannoniope, da igreja, da adventista do sétimo dia. Todas as leis e todas as entidades sobre a falsa liberdade religiosa é da igreja. A dia 27º dia, provindo da UNO, a igreja da 27º dia está ali nesta falsa liberdade religiosa. Claro que eles não falam falsa, falam liberdade religiosa. Também através desta falsa liberdade religiosa, a igreja convida os bruxos, candobré, budismo e todo o espírito de avimundo e tradestável para dentro das casas dos seus cultos. E, portanto, Deus não poderia mais trabalhar com esta liderança rejeitada. Foi por isso que ele o rejeitou e escolheu a nova liderança por Elia Jodan e com Deus Lênis Souza. E agora, como líder mundial da igreja, a adventista do sétimo dia, vim trazer este comunicado a vocês que vocês já estão ouvindo. E agora a decisão é de vocês, membros fiéis, membros da igreja. Porque este não é o caso dos membros. Os membros não foram rejeitados por Deus. A liderança sim, mas os membros não. Para os membros, o conselho da testemunha verdadeira é este. Aconselho-te que compre de mim ouro refinado provado no fogo, para que te enriqueças e vertiduras brancas, para que te cubra a vergonha da tua nudez. E coliro, para que unja os teus olhos e veja. Ou seja, Deus está convidando os membros para que saia desse torpor de morrindão. Para que faça uma reforma e um revivamento e se prepara para o conflito final que está já em andamento. Porque a imagem da besta saiu no dia 2 de junho de 2020. E agora as igrejas estão promovendo a perseguição. Como está escrito em Apocalipse capítulo 13. A qual a imagem da besta iria fazer. Fazer com que quem não adorasse a imagem da besta fosse morto. Ou seja, as pessoas serão perseguidas. Porque não se unirão nesta falsa liberdade religiosa. As pessoas me refiram, os remanescentes fiéis. Eles não adorarão a imagem da besta. E portanto, as leis serão severas. Como você já vira, 80 mil reais na lei 17.346. Para quem transmitir a mensagem do terceiro anjo. Isto foi a igreja adventista. A liderança rejeitada que fez esta lei. Como já disse, provém da UNO. Toda entidade sobre liberdade religiosa. Nesses últimos dias, a qual é a falsa liberdade religiosa. Provém da UNO. A qual o pastor Galuno Jopi da igreja adventista é o líder. A igreja é a líder mundial de todas as entidades de liberdade religiosa. A qual é a falsa, é a perseguição. E agora, duas lideranças na igreja da profecia. A liderança rejeitada e a liderança escolhida por Deus. A liderança rejeitada está promovendo a falsa liberdade religiosa. Todos os meios é para promover a perseguição. Todos os dízimos e ofertas que os seus membros darão a esta liderança rejeitada. É para promover a falsa liberdade religiosa, a qual é a imagem da besta. E, portanto, está proibido por Deus os membros darão o seu dízimo e suas ofertas para esta liderança rejeitada. Ele escolheu uma nova liderança. Para que também se cumprisse a profecia de Malaquias capítulo 4. Eis que vos enviarei o profeta Elias, para que converta os corações dos filhos a seus pais e de seus pais a seus filhos, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, o profeta Elias, a nova liderança da igreja, a adventista do sétimo dia, para que seja restaurada a sua igreja, como está escrito, que a igreja triunfará e cumprirá sua missão, transmitindo a queda de Babilônia e chamando o povo de Deus que se encontra em Babilônia. Então, este comunicado, para que todos tomem a sua decisão, o joio vai ficar com a liderança rejeitada, mas o remanescente fiel ficará com a liderança que Deus escolheu para cumprir a sua missão aqui na terra. Para cumprir a profecia de Malaquias capítulo 4, a vinda do profeta Elias, para restaurar todas as coisas. Então, muito obrigado. Este comunicado do presidente mundial da igreja, a adventista do sétimo dia, Elias Joana. Obrigado. Amém.